Todo mundo pula, papai ligado Que beleza, o povo velho Papai é primeiro, vem só Papai ligado Si, 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 si Como é que é? O povo velho Não pode se parar, não é sempre eu Não gostou da nossa palavra, não é? Vamos! Então, aqui dentro da poesia, vai! Agora, só no chão! Agora, obrigado! Uh! Vai, Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Isso! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.